Salve galera, eu sou Thiago Pugliese, hoje eu convidei a Nicole para vir fazer um treino aqui comigo e eu quero mostrar para você que está em casa, que você pode fazer um treino extremamente intenso que dê resultado em 4 minutos e meio. Nicole, são 3 exercícios, a gente vai repeti-los 3 vezes. 25 segundos de estímulo por 5 segundos de intervalo, eu tenho certeza que você vai terminar esse treino com a sensação de que você não queria ter começado. Vamos começar lá no solo e vamos começar pelo abdominal remador. Vai fazer um clique sonoro, 3, 2, 1 e aí a gente vai começar. Fechado Nicole? Então vamos lá, 3, 2, 1, abdominalzinho remador, perfeito, o braço vai lá atrás e volta. Maravilha, Niki, perfeito. Boa, vamos lá galera, vocês estão em casa, mesmo esquema, ó. Puxa os dois joelhos ao mesmo tempo, o braço vai lá atrás, falta respiração durante a subida. O intervalo vai ser muito rápido, são 5 segundos. Praticamente é só a transição, mas 5 segundos para o intervalo, Niki. Vamos lá, 3, 2, 1, virou. Pranchinha, abre e fecha, Niki, a mão vai ficar embaixo do ombro. Foi! O quadril na mesma linha do seu ombro, repara, e ela está usando exatamente esse componente, ó, de bater e voltar. Então ela está dando como se fosse um, está fazendo como se fosse um trotezinho aí, né? Um movimento de abre e fecha da pedra, a abdução do quadril. Abdomen lá nas costas, ombigo lá nas costas, travando mesmo. Perfeito, Niki, está muito bom, mais 5 segundinhos. Você vai levantar e vai fazer o burpe. 3, 2, 1, levantou. Bora, recupera no intervalo. Vamos lá. 3, 2, 1, foi. Burpe. Perna no chão e subiu. Perfeito. Isso, um de cada vez, Niki, chegou, deu um saltinho e vai para o próximo. Perfeito, é isso aí. Vamos lá, galera. Vocês estão aí em casa, ó, na mesma pegada. Vocês não precisam fazer na mesma velocidade que ela, mas precisa se entregar. 5 segundinhos, Niki. Vai dar para fazer mais dois movimentos. Bora. Mais um. Aê. E já deita para o remador. Primeiro round. O Jacinto é ofegante. 3, 2, 1, foi. 5 segundos de intervalo. 5 segundos de intervalo. É muito rápido. É intenso. É do jeito que a gente gosta. Boa, Niki. Perfeito. Está muito bom. Bora, mais 15 segundinhos. Menos até. Concentra. Vai se encontrando dentro do movimento. Você já conhece o estímulo. Boa. Mais 5 segundos. Perfeito, Niki. Bora, galera. Vamos lá. Trocou. Tranchinha abre e fecha. Mão embaixo do ombro. Perfeito. Travou a postura. E foi. Começa. Perfeito. Maravilha. Repara, ó. O quadril dela está sempre na mesma linha do ombro. Isso é importante. Ela não está perdendo a coluna. Está perfeita a execução. Mantenha a mão bem firme no chão. Procura deixar sempre os dedos apontados lá para frente. Isso ajuda a aumentar a estabilidade do seu punho também. Bora. Coxa rígida, firme. Tudo duro, Niki. Bora. 3, 2, 1. Levantou. Respira 5. Berk. 3, 2, 1. Foi. Bora. Vamos lá. É isso aí. O burpe, gente, é o melhor amigo desse tipo de treinamento. Ele é um exercício extremamente versátil. Não vai deixar sua frequência cardíaca cair. E, ao mesmo tempo, para essa parte localizada, para um trabalho muito eficiente de abdômen, ele não deixa que você se recupere e, ao mesmo tempo, faz com que você consiga fazer. É tudo muito maluco. Deu? Desceu e fez o abdominal remador. Ao mesmo tempo que você está extremamente cansado, você consegue. Bora. Vamos lá. Remador. Boa. Está terminando, Niki. Perfeito. Mesmo que o tempo e a velocidade de execução caia um pouco, entrega, gente. Vai lá. É normal, Niki. Essa sensação é exatamente o que você que está em casa está sentindo. Bora lá. Força. Mais 6 segundinhos. Vamos. Mais 4. Isso. 3, 2, 1. Virou tranchinha. Abre e fecha. Última. Bora. Você já está no finalzinho. Se concentra. Foi. Isso. Deixa o ombro bem em cima do seu punho. Lembra dos dedos que eu comentei apontados lá para frente. Quadril firma. Firme. Bate e volta. Coxa dura. Boa. Isso. Aperta. Aperta. Aperta a coxa, Niki. Vai. Fica e volta. Fica e volta. Vamos, vamos, vamos. 8 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levantou. Burpe para fechar. Mais 3 segundos. Foi. Isso que é a vibração da garota. Energia lá em cima ou é a vontade de acabar. Tamanho o estímulo que ela está recebendo em 4 minutos e meio. Não esquece do saltinho no burpe. Um de cada vez. Isso. Só pensa no seu próximo, Niki. Maravilha. 8 segundos. Agora, mais 4 segundinhos, Niki. Bora. Mais um movimento. Completo em cima. Perfeito. Pode ser aqui. Incrível, gente. Olha o estado que a Nicole ficou. Foram exatamente 4 minutos e meio. 4 minutos e meio, se você que está em casa não consegue disponibilizar 4 minutos e meio do seu dia para fazer um treino, é porque realmente você está com muita preguiça. Então, você consegue. Você só precisa dar o primeiro passo. Tenta. Experimenta. Se você curte esse jeito de treinar, entra aí no post. Dá uma olhada no link abaixo e aí você vai perceber. A gente tem um programa completo de treinamento programado especialmente para você atingir os seus resultados. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Muito obrigado, Niki. Tchau.